Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez hoje com mais um desafio, né? Tá aí na tela de vocês, ó, 2 mais 2 é igual a 5. Eu acho que você teve curiosidade, por isso que você clicou, né? Mas fala aí pra mim, 2 mais 2 é igual a 5? Vamos pensar aqui comigo, vamos montar um raciocínio. Vê se eu posso dizer que 0 é igual a 0. Isso daí você concorda, né? Não tem problema nenhum, claro, né? 0 é igual a 0. Bom, se 0 é igual a 0, eu posso partir de uma outra analogia. Eu posso escrever aqui, ó, 20 menos 20. Quanto é que dá 20 menos 20? 0. Então, ó, isso aqui é 0, eu posso dizer que é igual a 25 menos 25, que também é 0. Alguma novidade aí, alguma alteração no nosso raciocínio? Não. Nós vimos que 0 é igual a 0, 20 menos 20 é 0. 25 menos 25 também é 0, então continua. 0 é igual a 0. O que eu posso fazer aqui também, no lugar do 20, você concorda comigo que é a mesma coisa que 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20. Beleza, tá certinho. Então, eu vou colocar, no lugar desse 20, eu escrevi 4 vezes 5. Menos, eu tô repetindo, no lugar desse 20, eu vou escrever também 4 vezes 5. É igual a, no lugar do 25, eu posso escrever 5 vezes 5, ó, sem prejuízo algum. Até agora, eu não tô inventando nada. Aqui também, ó, 5 vezes 5. Então, vamos lá do início, ó. 0 é igual a 0, todo mundo concorda? 20 menos 20 vai dar 0, 25 menos 25 também vai dar 0, então continua sendo 0 igual a 0. 4 vezes 5 é 20, menos 4 vezes 5 é 20. Primeiro, a gente efetua a multiplicação, né, então 20 menos 20 deu 0. Do lado de cá também, 25 pode ser escrito como 5 vezes 5, enquanto esse outro 25 é a mesma coisa, né, então é 5 vezes 5. Tem um menos aqui, efetuei a multiplicação, subtrair vai dar 0. Então, ó, tudo que eu tô fazendo aí, com certeza, tá certinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 4, que aparece tanto aqui, ó, quanto aqui, e vou colocá-lo em evidência. Olha aqui, ó, 4, colocando em evidência, né, eu abro o parênteses aqui e escrevo o que sobrou. Se eu tirei o 4 daqui, sobrou o 5. E se eu tirei o 4 daqui, sobrou menos, né, e o 5 lá, ó. Tá? Como é que eu sei que essa evidência aí, ela tá correta? Se você aplicasse aqui a distributiva, ó, 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. 20 menos 20 é aquilo que nós começamos lá o problema, né? Do lado direito da igualdade, vou colocar um número 5 aí em evidência, ó. 5, e o que que vai sobrar se eu coloquei o 5 em evidência? Sobra 5 menos 5, tá? Sem problemas também. Agora, preste atenção aqui, vamos notar o seguinte. Se eu tô vendo aqui, ó, 5 menos 5 de um lado e 5 menos 5 do outro, não é coerente eu chegar aqui e cortar, ó? 5 menos 5, eu cancelo com 5 menos 5, beleza? É isso que a gente costuma fazer aí nas nossas contas. Tudo que é igual de um lado e do outro, a gente vai lá e corta. Então, o que sobrou se eu cortei? Sobrou 4 igual a 5. O 4 é igual a 5? E o 4 eu posso escrever como sendo 2 mais 2. Então, 2 mais 2 é igual a 5. Eu acabei de provar isso daí. Beleza, pessoal? Então, fala o seguinte, se você percebeu o erro que tem aí, é claro que tem erro, né? Se você achou que não tinha erro, o teu problema já é mental. Então, coloca lá nos comentários lá qual foi o erro. Quero saber se você conseguiu descobrir. No mais, um abraço aí do professor Reinaldo Amirato.